Galera, me perguntaram aqui, por que que eu não uso cavalaria nos meus exércitos? Eu não uso cavalaria nos meus exércitos, galera, vou fazer uma explicação bem rápida aqui, se você quer ver a explicação completa disso, vou deixar o link aqui em cima e o link na descrição também, onde eu falo sobre tudo sobre combate terrestre, e lá eu deixo isso muito explícito, fica bem fácil de enxergar. Então eu vou falar bem rápido aqui pra vocês. Olha só, galera, por que que eu não uso cavalaria, por que que no geral eu uso infantaria ao invés de cavalaria? Olha só, primeiro ponto, tá? No geral, olha o valor dessas coisas. A manutenção de uma infantaria é 0.21 do catos, no início do jogo. A manutenção de uma cavalaria é 0.53, ou seja, uma cavalaria deveria ser 2 vezes e meia melhor, praticamente, do que uma infantaria pra valer a pena eu ter ela, certo? 2 vezes e meia, ela deveria ser melhor, ok? Ok. Então, a cavalaria, de fato, ela flanqueia com um de distância a mais, tá? Mas como isso não é fácil de majorar, vamos olhar os números, tá? Vamos olhar os números. Nesse momento, se você olha aqui no meu exército, você vê que a infantaria, ela tem 0.35 de fire, tá? Modificador de fire, eu não vou explicar exatamente o que é isso, eu só quero que você entenda o número, veja o número, 0.35. Se você quer saber mais sobre isso, veja o guia completo lá de combate, onde eu falei rapidamente sobre todo, eu dei uma passada em todo o combate terrestre. Então, infantry fire, ela tem 0.35 e de infantry shock, ela tem 0.50. Então, no total aqui, se você somar as duas coisas, isso é pra cada fase de ataque, tá galera? E de defesa, tem a fase de fire, tem a fase de choque sempre nos combates, né? Então, se você somar as duas coisas, tem 0.85 aqui. Cavalaria tem 0 e tem 1. A infantaria, no geral, ela é 0.15 pior do que a cavalaria. Ou seja, colocando isso em números, tá? Em porcentagem, ela é cerca de 15% pior do que a cavalaria. Só que ela deveria ser 2 vezes e meia pior do que a cavalaria. Então, aqui já mostra porque que não vale a pena usar a cavalaria no início. A cavalaria é muito mais cara, muito mais cara e não é tão mais forte. Ah, Waka, mas não vale a pena de jeito nenhum? Se a economia não for problema pra você de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum a economia é problema pra você, você pode sim usar a cavalaria, não tem problema nenhum. E tem alguns piques durante as tecnologias, onde a cavalaria, significantemente, não tão significante, não chega a ser 10, 20 vezes melhor que a infantaria, mas é significantemente melhor do que a infantaria. Então, você pode aproveitar isso. E além disso, tá? E aqui vem outro ponto importante, ponto importantíssimo aqui, na verdade, que existem algumas nações no mundo que vale a pena usar a cavalaria. Por exemplo, Polônia. Polônia, ela pega bônus pra cavalaria. Hungria, Hungria pega bônus pra cavalaria. Hordas, no geral, também pegam muito bônus pra cavalaria. Então, com essas nações, você quer usar a cavalaria. E tudo bem aqui, mas no geral, tá? No geral, você não quer usar a cavalaria, porque é muito mais caro. Muito, muito, muito mais caro. E não é tão melhor, certo?